Oi meninas, tudo bom? Pra quem não sabe, eu tava na Bahia semana passada Vocês podem ver pelo meu bronzeado Incrível Ai a moral não para E eu tô colocando os vlogs Lá no meu canal, nem na vlog Eu deixo aqui embaixo pra vocês verem como foi nossa viagem Foi super delícia E eu aproveitei pra fazer umas comprinhas e eu vim mostrar pra vocês Bom, pro vídeo não ficar longo Vamos começar Em Morro de São Paulo, que a gente foi Nessa cidade maravilhosa Que eu simplesmente amei Eu fiz algumas comprinhas De roupas e acessórios Eu comprei esse chapéu Que eu acho que foi, sei lá, 20 reais E foi numa lojinha que tinha por lá É um chapéu bem Tradicional, assim, de palha pra sol E daí em outra loja eu comprei Essa tiarinha de flores E eu gosto de usar Os dois juntos, porque fica super, super Fofo, ou também dá pra usar A tiarinha no cabelo, enfim Então Essa é minha primeira comprinha Daí depois eu comprei uma saída de praia E lá tem várias lojas super bonitas, assim, super estilosas Comprei essa saída de praia que é de caveirinhas E é preto, porque, sei lá, eu adoro preto Tinha branco também É uma saída assim, bem transparentinha E tem caveirinhas E também Eu comprei um forro pra usar por baixo Porque se eu quiser usar, sei lá, mais comportadamente Eu uso com forro Ou eu posso usar com um biquíni E usar a saída por cima Daí eu comprei um vestido Na verdade eu fui praticamente obrigada a comprar esse vestido Porque eu queria comprar um vestido longo E aí eu tinha gostado de um Mas era laranja E eu não gosto muito de usar laranja Daí eu não tinha muita certeza Daí o Lu e a Tassi falaram Nina, prova esse vestido, prova esse vestido Eu não tinha gostado muito Mas ele fica super bonito no corpo Ele é assim Ele tem bojinhos aqui E atrás ele transpassa E ele é nessa estampa É um vestido longo Ficou certinho de comprimento pra mim É super, super lindo E eu amei Então foi em outra lojinha por lá Bom, então no Morro de São Paulo foi isso Comprinhas mais de praia Agora eu vou mostrar o que eu comprei pra Fabi Numa loja que se chama A loja se chama Le Biscuit E eu comprei lá em Salvador Porque a gente foi na loja justamente pra ver coisinhas de casa De decoração E a Fabi acabou de se mudar Então eu comprei algumas coisinhas pra ela Eu comprei essa petisqueira Que eu sei que ela vai amar Porque ela já amou Super fofinha Bem bonitinha pra fazer foto e tudo mais Foi super barata Eu não lembro o preço Mas essa loja é muito, muito barata Eu até queria comprar umas coisas pra mim De casa, sabe? É muito barata Daí eu comprei também esses potinhos Eu comprei em quatro cores Que não sei muito pra que serve Mas pode colocar Como chama Condimentos E essas coisinhas E a cozinha dela é toda coloridinha Então achei mega fofo Também foi bem barato Tipo, sei lá Três cada Alguma coisa assim E nessa mesma loja Eu também comprei um prato super bonito Que veio nessa caixa E é um prato de bolo Olha que lindo É um prato lindo E tem verde água Que ela ama Vou colocar um bolo Enfim Eu tô na casa dela hoje Inclusive gravando Então essas foram as comprinhas Na Le Biscuit Ai amor Ela pegou minha pulseira Sai Daí no Mercado Modelo Lá em Salvador Eu também comprei várias coisinhas De lembrancinha Para as pessoas E eu não ia comprar nada Porque não tinha mais espaço Na minha mala Mas eu não resisti Eu comprei esse pano de prato Para a Fabi Muito, muito fofo Eu também comprei para a minha avó Um desse Foi super barato Daí eu comprei essas pulseirinhas Que a Amora está comendo Daí para mim Eu comprei umas pulseirinhas Elas foram 4 por 10 E essas pulseiras são muito fofas Eu quero várias Eu comprei uma preta meio azul Uma multicolorida Que tem verde, roxo e tal Uma azul e uma verde E elas parecem ser super chiques E caras Mas não são Eu amei essas pulseiras Quero de todas as cores Daí para a Fabi De novo Eu comprei esse jogo americano Que é super fofinho Acho que foi R$15 Alguma coisa assim E é bem coloridinho Tem verde água e tal Vem vários joguinhos americanos Para pôr na mesa Para o meu pai Eu comprei esse carrinho Porque, sei lá Meu pai ama carrinhos velhos Sabe? Carros antigos e tal E ele é de madeira Ele é todo feito de madeira Super, super fofo Foi R$20 Eu achei muito, muito, muito fofo Achei que ele ia gostar Para a Fabi também Eu comprei essa baiana Eu amei as baianas De escultura Eu queria comprar uma Para a minha casa Da Futuro Essa é uma baiana Bem fofinha Ela é pequena Dá para colocar na No balcão da cozinha E tal E ela tem detalhes em verde água Que eu achei que ela ia gostar bastante Então, por isso que eu comprei Daí, por último A Big Super Compra Foi uma baiana Para a minha mãe Porque eu simplesmente Apaixonei nessa baiana Ela é mega grande Eu trouxe como bagagem de mão E estava toda embrulhada e tal Mas ela quebrou Caiu a cabeça dela E ela é muito linda Eu acho que foi Sei lá, R$60 Alguma coisa assim Ó, ela é assim Com a cabeça Ela é muito chique Muito linda É uma baiana bem Tipo, parece um Uma escultura africana Assim, sabe? Eu achei muito linda E eu tive que comprar para ela Então, infelizmente quebrou Vou tentar colar aqui Fiquei muito, muito triste Que quebrou Porque eu trouxe na mão Porque não queria que quebrasse Nem nada Enfim Essas foram as minhas Comprinhas da Bahia Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei a Bahia Eu já conhecia Porto Seguro Na verdade Mas eu fui com a escola De formatura e tal E aí eu fui de conhecimento Salvador E morro de São Paulo E eu quero muito voltar lá E principalmente Para comprar baianas Para mim Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Tchau